Olá a todos vós, eu creio que estáis curiosos para saber o que eu estou a ler neste período. Basicamente, eu hei adquirido estes livros, pode parecer muito, mas são baratos, muitos são usados ou então em promoções. Basicamente, isso. Aqui, Le Grandi, eu ganhei basicamente, o francês Le Grandi et un petit coup, é uma história para crianças. O Anticristo, do Nietzsche, Soneto dos Camões, dos Lusíadas, Setas para o Infinito, do Berto Roda, essa coletana Martim Claret é barato. Edipo Rei, Antígona, Utopia, Thomas More, Bhagavad Gita, Hare Krishna, Tautething, De Alma para Alma, Mercador de Veneza, Mejira Domada. Caso vós desejais adquirir, estes livros são usados, são baratos no shopping, mesmo novos não são tão caros. A Luta pelo Direito, Medeia, Distão Isolda, Eneida, Odisseia. E aqui, mais alguns de leitura recente. Anthony and Cleopatra, William Shakespeare, World Mid Classics, ou seja, o inglês original que ele escreveu, não adaptado. Julius Caesar, The Wonderful Wizard of Oz, aqui da Penguin Classics. Sense and Sensibility and Austin. Othello, aqui também é do inglês que ele escreveu, não é adaptado. Heleart, tradução Martim Claret, aqui. Esse Before the Story da Disney, lá, aqui com a Cinderella. Roman and Julian, que balham, né? Sermão da Montanha. Sabedoria das Paralas, também do Holden. A Woman and All Importance, do Oscar Wilde. Pra quem não sabe, o Oscar Wilde é aquele que escreveu O Príncipe Feliz, aquela história... Porque Sofremos, Cabeça de Filosofia, Os Opúsculos. Podem ver que eu gosto muito dessa coleção da Martim Claret, né? A Tempestade, William Shakespeare, que é o filme do Bezante. Cruella, que é o inglês, The Novelization, aquele do filme do 30+. A Bíblia, que é a edição ARA, revista atualizada. Aqui, Arkane, né? Sended Masters. E aqui, as revistas do Monica Timm. Por enquanto, ainda tem os cinco, são dez ao todo, né? The Wedding of the Century, né? The Perfect Prince, aqui. E aqui, The Book of Saints and Heroes, do Aldrin Lange. História dos Santos, né? Católico, né? The Lord for Green Letters, aqui. Amor e All, ódio, também. The Third Nine Steps. Aqui, Fadon. Serão os Escolhidos. Andrômedra. Fedra. E, este aqui também é muito bom. Aladdin. The Other Tales of Arabian Night. E, atualmente, eu estou a ler este aqui. Anderson's Fairy Tales. Aqui. Thou in a narrow, crooked street, among other poverty street, houses stood a very high and narrow one, with our left and plastered. It was in a very bad state and bulged out in every direction. It was entirely inhabited by poor people. But the Attic, the Attic, Luke, the poorest of all. Aqui, The Borrowed Neck, né? Basicamente, aqui são as histórias do Hans Christian Anders. Pra quem sabe, Hans Christian Anders escreveu a Rainha do Gelo, Snow Queen, que foi baseado o Frozen, mas baseado no Reino Gelado, o ex, né? O ex, né? O cara leva, né? E também escreveu a mina que vende fósforo aqui. The Mermaid, Red Shoes, Tambeliza. Aqui, Little Match Girl, que é a das famosas dele, né? E The Snow Queen, que são as mais famosas dele aqui. Fairy Tales. Então, basicamente, é isso que eu estou a ler atualmente. Já serve de indicação pra vós aqui. O livro, se caso você mais. Alguns aqui são em inglês, outros português aqui. Mas eu leio também italiano, francês, espanhol. Falando um pouco mais dele, os do William Shea são peças teatrais. Tanto a versão da Martin Claret, traduzida em português, quanto as versões do Walt Smith são bem estilo como ele escreveu, ou seja, com as trocas de pessoas. O tu e vós alternando, o dao, o iê. Assim, estes do Holden são mais um cristianismo sem ser voltado pra religião específica, né? Esse cristiano esotérico da Anne Bezante é mais no estilo teosófico, né? Aqui a Cruella, do filme da Disney lá. Esses ascended masters são da New Age, né? Aqui os quadrinhos da Montes são a versão mangá, preto e branco, né? Aqui esse aqui é romance espírita, né? Basicamente, né? Aqui só o diálogo sobre a alma, o Platão também. Os sermões escolhidos daquele padre Antônio Vieira, clássico. Aladdin, Arabia Knights, óbvio, né? E Androma, Ferdon, do Racine também. São clássicos, né? Esse do Huberto Holden aqui, de Tao Te Ching, é a Bíblia dos Chineses, traduzido por ele. O Bhagavad Gitaador, do Hinduísmo, né? Aqui a Utopia se Tomas Mourão é um santo católico, mas o livro não fala sobre isso. É sobre uma ilha utópica. É de Porrey, todos conhecem a história, basicamente, estudado em filosofia. Aquele que tenta fugir da mausia e acaba caindo nela, né? Sonetos, aquele que eu indiquei lá no livro, basicamente. Aqui, interessante, né? As coisas, né? Já a saudosa aurora destoucava os seus cabelos de ouro delicado e as flores nos campos maltados de piscale no orvalho borrifado. E aqui os Lusíadas, aquele que eu falei que é inverso, né? Então, creio que vós deveis saber. Basicamente, um livro deste aqui, por volta de R$10, R$5 no shopping usado, né? De novo, basicamente, não são tão caros lá. Então, aqui eu já he mostrado. Não são todos os que eu li neste período. Então, é muito divertido ler livros, aprender e guardar a coleção. Há também os livros digitais, mas eu gosto mais do livro físico mesmo. Então, muitas graças por haver assistido e fica a indicação dos livros, caso vós tenhais algum interesse. Ah, este Mônica Tim também é o Mônica Rova, em espanhol também. É. Mas eu prefiro inglês. Muitas graças pelo vídeo. Não vos esqueçais de olhar os meus trabalhos. Por enquanto, eu tenho 51 livros publicados lá no Amazon. Sendo disponível 750, porque um eu fui revisei. E também o blog, indivinecollection.blogspot.com. Bye.